Tá sentindo um vazio dentro do peito Te confesso que o meu tá do mesmo jeito Olha amor, trouxe essa rosa pra você Pode até soar clichê, não sei direito Mas te digo que o que sinto é verdadeiro É amor, e a rosa é pra você entender Que desavenças corriqueiras Nos levam a nenhum lugar Essas briguinhas por besteiras Vamos acabar Nossa história tão bonita Não posso deixar ruir Tudo que sinto por você E você por mim A rosa que eu te dou Representa o meu amor Não quero mais brigar Eu quero é mais te amar Tô aqui pra dizer Que felizes vamos ser Por isso amor Eu dou essa rosa pra você Por isso amor Eu dou essa rosa pra você